Se Cuba não vai ao Papa É o Papa que vai a Cuba Quem acha que a vida é dura Na vida não tem tal prazo Oi não, se Cuba não vai Papa que vem Quem pensa que é Não sabe mais por quê Malandro que é malandro, é malandro demais Malandro que é malandro, é malandro demais Malandro que é malandro Tchê-me ao meio Maquitária Se Cuba não vai ao Papa É o Papa que vai a Cuba Quem acha que a vida é dura Na vida não tem tal prazo Oi não, se Cuba não vai Papa que vem Quem pensa que é Não sabe mais por quê Malandro que é malandro, malandro demais Malandro que é malandro, malandro demais Malandro que é malandro, malandro demais Malandro que é malandro Malandro que é malandro, malandro demais Tchou, tchou Essa daqui a Tchê é Brobel E na percussão Marco a Chevalet E no baixo, cidadão estigado Rian Batista E na guitarra Segura a boca Três da mar E no teclado Maestro Vactaria Mundo Livre S.A. Pois é, pois é E é aqui Na bateria da São Jumbi Pupilo E na guitarra, cidadão estigado Canta guitarra Essa é a Tchê Brobel O chão queimou O chão queimou A lama do rio Eu vi o chão Andando devagar Vi um aratul Pra lá e pra cá Veio o caraguejou Andando pro sul Saiu do mar E virou capiru Mas esse rio eu nunca vi Também é desgraça Quanto mais miséria Tem mais um rio com a minha Cintossé 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 O chão queimou 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 A lama do rio E o chão queimou E o chão queimou Pra lá e pra cá Viu o caraguejou Andando pro sul Saiu do mar Que virou capiru Mas esse rio eu nunca vi Também é desgraça Quanto mais miséria Tem mais um rio com a minha Digo mais por si Digo mais miséria Mas se ela é unha Que eu te saca De ser Digo mais suda Digo mais eu Que eu te saca De ser nada Vamos lá. Vamos lá.